Vamos olhando, vamos olhando. O ali é três de duro. Vamos lá. Tudo bem direito. Tudo bem? Estou aqui filmando um pouquinho o pessoal. Estou aqui filmando um pouquinho o pessoal. Eu sou da Coreia do Sul Tá tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus e você? Vamos conversar de vez em quando com o Marcelo O Marcelo inaugurou a academia dele lá na cidade Inaugurou na cidade Muito bonita lá Eu vou mandar um recadinho pra ele lá A gente tava vendo agora as políticas aí Isso aí, vamos conversar É, olha Eu vou te levar um recadinho pra nós É, olha É, olha É, olha Eu vou te levar um desperdinho pra nós Eu vou te levar um aladinho Eu vou te levar um aladinho Esse é o meu aladinho Vou comer uma esquenta aí, doutor Não tem comida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E aí? Qual que custou? R$1,00. R$2,00, R$3,00. Verdura de R$1,00, hein? Queria sair na filmagem, tá vendo? É, foi isso, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, pega, pega. Ei, camarão aí, ei. Filé de pescadinha, bora, ei. Camarão do Bahia, bora. Vem, vem a promoção, hein? Vem lá, pessoal. Vem lá. Viabo pra comer com o franguinho do vizinho. Vem hoje. Viabo pra comer com o franguinho do vizinho, pessoal. Tomate calhando é a preferida do de casa. Vem lá, ó. Elas vão. Mãe, eu tô na Globo. Não, não, para aí. Eu sou procurado. Vixe alguém aí? 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 Vixe 가� Vixe e Tapeão não. Não, não é? Poura gente, vamos lá. Vixe, pode, pode. Então tá bom Vai ser campeão Vai ser campeão 3 minutos, tá legal Agora tem que ter cuidado Pode? Pode tomar Aí é conseguir É, parece que tem que vigiar O telefone com ela Deixar o telefone com ela só com o telefone Ela usa cachaça Lá no sítio Lá no sítio Lá no sítio Lá no sítio A gente tá lá no sítio A gente tá lá no sítio É um real Tenta aí comer um docinho Um real, quer não? Eu tô comendo aqui Quer algo? Você corre Pegou? Pegou, pegou Ô, 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 batata Tá aí, tem a batata É, hein? Amigão, verdurinha tá precisando O bó, o bó Salsa com essa cebolinha O bó, o bó O bó, o bó O bó, o bó O bó O bó . 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 A gente tá pelo chão aí, ó. 3,99. 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 5,99. 5,99. 10,99. 2,99. 21,99. 9,99. 10,99. Chega aqui, gente Acabou indo a mão Luxo Luxo, baluxo mesmo Oi amor Pode? Pode filmar Só tem o polícia O cara que tem velha bonita, ele conseguiu ver a velha bonita Eu vou deixar avisado aqui Pega aqui, ó Doce 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 O que é que eu compro? O que é que eu não comprei? O que é que eu compro? 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 O que eu compro? O que é 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 que eu compro?